As imagens mostram a van derrubando o portão e atravessando a rua. Só não atingiu a fachada dessa loja por conta da rampa que existe no local. Veja que alguns motoristas chegam a parar os carros na rua 211 no setor Coimbra e levam um susto quando percebem que quem estava no volante era uma criança de 4 anos. A família do pequeno João Miguel também se desespera, mas tudo não passou de um grande susto. Ele já tinha entrado dentro da van e tentou outras vezes fazer esse mesmo trajeto. Só que eu tomei as providências antes, mas por infelicidade eu descuidei no domingo do acontecido e veio ocorrer esse fato. O João aproveitou o momento de distração da família, veio até a garagem, abriu a porta da van e com dificuldade ele entrou no veículo. Já aqui na van o João puxou o freio de mão que estava só engatado nele e nesse momento tudo aconteceu tão rápido que ele não conseguiu nem fechar a porta. O carro já começou a descer pela rua. Por ser um domingo a rua quase não tinha movimento, mas em dias úteis aqui não para de passar carro. Mais um motivo para a família agradecer. Eu saí nas ruas, obrigado Deus por esse livramento, porque podia ter acontecido pior, mas Deus livrou o meu neto, porque a gente fica cuidando dele, o pai dele mora na Inglaterra e a mãe dele mora em São Paulo e deixou eu cuidando dele. Então eu fiquei muito nervosa, eu fiquei com medo, pensando que ele tinha morrido debaixo da van. No portão as marcas do prejuízo, mas só financeiro. Agora o seu Mivaldo toma todos os cuidados para que isso não volte a acontecer. Estou colocando um calço no carro e freio de mão puxado, deixo ele engatado direitinho para que não venha acontecer uma outra arte dessa. E o vídeo do João viralizou nas redes sociais. A Tainara, prima dele, postou e já chegou a quase um milhão de visualizações. Agora ele está famoso e o pessoal pediu muito para ver o rostinho dele, aí eu postei um vídeo do meu tio com ele falando lá, explicando o que aconteceu. E o povo falou assim, o anjinho, o anjinho. O pequeno João Miguel é apaixonado por carros, mas ele já prometeu para a família que nunca mais vai fazer isso. Dirigir só daqui a alguns muitos anos. Você só vai dirigir quando você tiver 18 anos, né? Não.